Falando agora de Piuí, na noite de ontem, segunda-feira, aconteceu uma audiência pública que debateu problemas e melhorias que podem ser feitas em relação ao trânsito de Piuí. Apesar de se tratar de um tema muito importante para o piuiense, a Câmara Municipal não ficou cheia. Durante a audiência, cidadãos, secretários municipais, autoridades políticas do trânsito e a Polícia Militar falaram sobre os problemas que são enfrentados em cada área, em cada setor e puderam dar sugestões de melhorias para a mobilidade urbana em Piuí. Durante sua fala, o capitão da Polícia Militar de Piuí, Henrique Marinho Furtado, ressaltou as ações que são realizadas pela polícia e falou do alto número de condutores inabilitados em Piuí, dando um exemplo de um mototaxista que, além de não possuir regulamentação para exercer a profissão, não tinha carteira de habilitação por ter um problema de visão. Teve, inclusive, um mototaxista que eu abordei aqui em Piuí, certa vez, e ele estava sem... o serviço de mototaxi aqui em Piuí, em tese, ele nem é oficial, ele nem é válido. Então, em tese, ele já está irregular ali. Quando eu fui pedir a habilitação dele, ele falou que não tinha habilitação. Eu falei, mas por que você não... um homem de 50 anos de idade. Eu falei, mas por que o senhor não tem habilitação? Ele, ah, eu tenho um problema de visão. E ele, como passageiro atrás, eu falei assim, não, aqui não tem nem como, né? Então, é o que a gente fala de vez em quando aí, faz barba, cabelo e bigode. Aquele dali eu tive que apreender o veículo dele e dar todas as multas que eram devidas. E, às vezes, também, a fiscalização não é o único viés também que vai solucionar esse problema. Recentemente, também, eu abordei um indivíduo também que estava dirigindo alcoolizado, que ele já foi preso aqui na cidade de Piuí quatro vezes já por embriaguez, dirigindo sem carteira. Então, você vê que é a multa mais cara que tem no Código de Trânsito, né? Não só uma multa também, porque é uma penalidade que combina prisão em flagrante, delito. E, mesmo assim, já tendo sido autuado quatro vezes, já tendo sido preso quatro vezes, ele não continua, ele não cessa essa atividade delituosa dele. Bem, já o advogado, o doutor José Geraldo, representando a Associação Comercial e Empresarial de Piuí, ele falou de algumas reivindicações de comerciantes piunhenses. Vamos ouvir. Primeiro, Praça do Rosário, a padaria Cristalina, Açougue Dois Irmãos e a lanchonete. Eles sugeriram voltar a ser mão dupla da esquina do armazém do Toninho até o Açougue Dois Irmãos, com estacionamento somente de um lado. É uma sugestão bem pertinente. Outra sugestão que eles deram, voltaram a ser mão dupla toda a rua Miguel Couto, colocando estacionamento permitido somente de um lado. Uma segunda sugestão foi da empresa Mercabox, na rua Benedito Valadares. Ele fez uma crítica e, em sequência, ele deu uma sugestão, que o centro comercial está platificado e virou um grande estacionamento de proprietários e funcionários, praticamente no espaço e áreas contíguas a cinco praças. Praça do Rosário, Praça do Hospital, Praça Tuiti, Praça Padre Alberico e Praça Doutor Aveline de Queiroz. Não há como acessar. E vem a sugestão. Como já havíamos sugerido, um parquímetro controlado por aplicativo. Quarto, Nhanhá Modas, sugeriu que se debata o tema e conscientize-se nas escolas do município. Realmente interessante a sugestão. Criação de cartilhas com informações de multas e os deveres do motorista e do condutor. Realizaram entrevista nas rádios sobre a conscientização do trânsito. Aqui vem uma sugestão muito interessante. Quem desce a rua Bolsoé Costa, não virar à esquerda na rua Santo Antônio. Necessário contornar a praça, pois virar direto para Santo Antônio atrapalha quem sai da praça para subir a rua Bolsoé Costa. Interessantíssimo. Semáforo na rua Amazonas, I-13 de Maio. Muito movimento e acidentes. Trânsito crítico em algum ponto da rua Amazonas. Praça dos táxis. Os taxistas fazem manobras em momentos e muito trânsito. Caso esteja dentro da lei, colocar radares em ruas de maior fluxo de carro, que seria a lombada eletrônica que o Gerson bem sugeriu. E, por último, o quinto, a CE. Também tem o pleito, né, Renil? A CE registra aqui o pleito dela. Estacionamento somente de um lado na rua Raul Soares, entre as esquinas, com a Nossa Senhora do Livramento e Rua Santo Hilário. Semáforo na Praça de Furnas, próximo ali da Coberbrafe. Semáforo na rua Benedito Valadares, com Praça Padre Alberico. Criação de rotativo e ciclovia. E deixo registrado, por último, vereadores, a questão espinhosa que deve ter aportado aqui já, ou poderá vir, que é a clandestinidade da atividade dos mototaxistas na cidade. Riscos de acidente, não só por estar num veículo extremamente perigoso, que é uma moto, como bem colocou o capitão Marinho, com a aberração que ele encontrou aqui na fiscalização daquele condutor que é mototaxista. A população presente sugeriu diversas melhorias, dentre elas, melhor sinalização para os caminhoneiros, aumentar o número de vagas de estacionamento e melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência. Além da instalação de radares e obras para otimizar o fluxo de veículos em Pui. Ao final da audiência, foi criado o Grupo de Trabalho para Educação e Segurança no Trânsito em Pui. Como presidente interino, foi nomeado o vereador José Wellington. Ele conversou com o Jornal da Onda e falou sobre os próximos passos que serão dados. Vamos agora ouvir, já ouvimos o pessoal, já foi registrado em ata, foi gravado e agora vamos passar para uma comissão, que inclusive eles me nomearam hoje para presidente inteirinho dessa comissão, que vai se chamar o Grupo de Trabalho para Educação e Segurança no Trânsito. Então, também aqui, que vai participar desta comissão, da Sociedade, a Rosélia Chuveira, da Associação Comercial, o Márcio Ferreira, da Mídia, Raul Fontes, Turismo, Ricardo Guia, Jovem Felipe Rezende, Política Militar, o Capitão Henrique Marinho, Legislativo, né, eu e presidente interino, Engenharia, o Tadeu Augusto e Educação, a Shirley Lane. Agora vamos entrar em contato, né, com o pessoal da comissão, vamos marcar a reunião aqui na Câmara, né, vamos ouvir tudo, essas sugestões, né, opiniões que o pessoal passaram para nós aqui, para colocar em pauta e mandar para o Executivo os órgãos competentes. Tá certo. Vereador, agora com essa comissão criada, como que a população pode participar dos debates de vocês? leva até cada um dos integrantes ou será novamente aberto ao público? Como que vai funcionar? Sim, por enquanto nós vamos reunir, só nós, dessa comissão, para depois a gente passar, né, no caso, para a sociedade. Aí que vamos ver dentro da comissão mesmo, ver se pode ser aberto ao público, ver como nós vamos fazer, um jeito mais fácil, né. Aí podemos, né, no caso eu já disse para vocês, passar para o Executivo, os órgãos competentes, para ver a providência que nós iremos tomar.